Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. A vista é bem livre. Esta porta é de entrada. Seguindo aqui temos acesso aos quartos e ao banheiro. Este é o primeiro quarto. Os quartos têm a mesma vista lá da sala. O segundo quarto. Entre eles o banheiro. E voltando aqui para a sala, ela tem uma boa abertura para a cozinha. E ali ao fundo a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.